Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos trazer aqui algumas dicas de uso para o seu Redmi Note 13 4G. E para comprar acessórios para o seu aparelho, como capinhas, películas, controles, canetas touch e mais, utilize os links que vamos deixar aí na descrição. Então, começamos aqui com dicas de personalização. Quando você estiver aqui na tela de início, passe para o lado, toque e segure em alguma área livre, vá aqui em configurações e já aparecem algumas opções. Você pode alterar aqui o estilo de animação quando você passa para o outro lado, podendo ser suave, circular ou aqui em formato de página, vou deixar aqui em deslizar mesmo, vou entrar aqui de novo nas configurações. Você pode definir uma tela padrão, que vai ser aqui a primeira tela quando você desbloquear o aparelho. Pode colocar aqui o formato, se vai ser 5x6 ou 4x6, mostrando aqui menos aplicativos e com os ícones maiores. Tocando aqui em mais, você pode definir como será a tela inicial, se será aqui com gavetas de aplicativos, se vai ser tudo mostrado já na tela de início ou se será com o modo simplificado, que é muito bom para quem já tem aqui uma idade mais avançada e precisa de ícones maiores. Veja que são exibidos aqui os principais aplicativos já aqui na tela de início. Aqui ainda em tela inicial, você escolhe como será a navegação, se será aqui por botões ou por gestos, inclusive tocando aqui em espelhar botões, você muda aqui a ordem. E aqui em tela inicial, você também pode fazer outras configurações para alterar aqui os ícones, aumentar ou diminuir a exibição e etc. Ainda falando sobre personalizações, existem outras coisas que você pode fazer. Para isso, vai aqui em configurações, depois tela sempre ativa, tela sempre ativa de novo e você pode habilitar esse recurso que mostra notificações, mostra o relógio, alguma assinatura e etc. Vou colocar aqui o relógio analógico, posso inclusive colocar aqui a cor e também posso deixar aqui exibindo a bateria e as notificações. Vou tocar em aplicar e veja que quando eu bloquear e fazer aqui algum movimento, vai mostrar aqui as notificações, a bateria e também o relógio. Mas esse recurso consome muita bateria, então se você quiser aí desempenho da bateria, você desabilita. Voltando aqui em tela sempre ativa e tela de bloqueio, indo em efeito de notificação, você pode colocar o efeito de notificação. Podendo escolher aqui esse azul, esse vermelho e também aqui o luz de estrangeiros. E aí quando você receber alguma notificação, a tela vai ligar e vai aparecer essa animação rápida. Também você pode habilitar aqui o levantar para ligar a tela, então quando você estiver em cima da mesa e fazer esse movimento, ele vai ligar aqui a tela automaticamente. Também você pode habilitar o recurso de tocar duas vezes para ligar ou desligar o dispositivo, então quando a tela estiver bloqueada, basta tocar duas vezes que ele vai ligar aqui a tela. Rolando aqui para baixo, em tela de bloqueio, você pode colocar aqui o carrossel de fotos, que vai ficar alterando aqui a foto automaticamente da tela de bloqueio. Pode alterar o formato do relógio, podendo colocar aqui o formato com a data e a hora, colocar mais em cima e etc. Vou colocar aqui do jeito que estava mesmo. E também você pode colocar aqui a animação de carregamento, que aí quando você coloca um cabo aqui para carregar, vai aparecer uma animação bem bonita aqui dele carregando. Outra coisa muito interessante aqui de aparência que você pode fazer é voltar aqui nas configurações, ir em segurança e senha, depois desbloqueio por impressão, vou colocar aqui a minha senha, rola até achar a animação da impressão digital e aí você pode escolher qual animação vai ser exibida aqui quando você colocar o dedo na impressão digital com a tela bloqueada. Vou colocar aqui essa borboleta e veja que quando eu coloco aqui o dedo, aparece aqui a animação de borboleta. Aqui ainda em desbloqueio por impressão facial, você pode colocar atalhos, abritando este recurso, quando você aqui desbloquear e fazer aqui este movimento, você pode ir aqui para um atalho rápido, que é bastante interessante. E por fim, sobre personalização, você volta lá nas configurações e vai até temas. E aí ele vai entrar aqui na loja da Xiaomi e você pode baixar temas e também planos de fundo. E existem temas grátis ou pagos. Daí basta você escolher o seu tema e tocar aqui em baixar e depois em instalar. Esse aparelho aqui possui os recursos de tela dividida e também de aplicativos em modo janela. Para habilitar, você entra aqui no aplicativo, vai no gerenciador de tarefas, toca e segura aqui sobre a tela do aplicativo e terá um modo aqui de exibição de tela dividida e também de janela pop-up. Vou colocar aqui em tela dividida e veja que eu já posso aqui utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo. Posso alterar aqui o tamanho deles, tocando duas vezes eu troco a ordem desses aplicativos e para sair, basta aqui aumentar a tela. Agora, para usar em modo de janela pop-up, eu entro de novo aqui no gerenciador de tarefas, toco e seguro e vou aqui no modo de janela. Tocando aqui nas bordas eu posso aumentar ou diminuir aqui a janela. Jogando para o lado, eu minimizo e eles ficam exibidos aqui no lado esquerdo do aparelho. E para sair desse modo, eu entro aqui na janela e tem essa barrinha que eu jogo para cima e aí ele fecha. E um recurso muito interessante é aqui o controle remoto, já que ele tem aqui o infravermelho. Para usar, você abaixa a barra de ferramentas, passa para o lado, vai aqui em Mi Remote, vai em adicionar controle, você escolhe o tipo de aparelho, vou colocar aqui a TV, vou colocar aqui a marca, que é da Philips, vou colocar aqui em TV ligada e aí você segue o passo a passo aqui da configuração para você poder mapear lá o controle e aí utilizar como controle. É bem simples e bem fácil. E se você quiser melhorar aqui o desempenho da bateria, você pode fazer isso aqui pelo menu de configurações. Aqui nas configurações, procure aqui por bateria e tem essa opção de check-up da bateria. Vai aparecer aqui algumas sugestões que você pode habilitar ou desabilitar para melhorar aqui o desempenho. Está aqui o ativar modo escuro e bloquear o dispositivo após 15 segundos de inatividade. Para habilitar, você seleciona e toca aqui em adicionar. Isso é bastante útil quando você precisa de bateria. Outro recurso muito interessante é a clonagem aqui de aplicativos. Para isso, vá nas configurações, vá até o menu apps, depois dual apps, criar e aí você escolhe qual aplicativo você pode clonar. Você pode fazer isso com WhatsApp para ter aqui dois números e também com outros aplicativos que não permitem você aqui utilizar duas contas ao mesmo tempo. Eu vou aqui em WhatsApp, dual apps e depois em ativar. E já está criado. Agora você pode utilizar dois WhatsApps com contas diferentes. E por fim, existem outras funções aqui do aparelho. Volte aqui nas configurações, procure por configurações adicionais e atalhos por gestos. Existem alguns atalhos que você pode configurar. Você pode habilitar o Google Assistente tocando aqui no botão de energia. Veja que quando você aperta o botão de energia, ele vai para o menu de desligar, mas você pode habilitar aqui o Google Assistente ao invés desse menu. Também existe a captura de tela com três dedos, então basta fazer este movimento que ele vai capturar aqui a tela. Existe também a captura de tela parcial, em que você coloca três dedos, mas com este dedo virado para cima. Então você aperta e aí você seleciona a área que você quer tirar print. Selecionei aqui e agora eu toco em salvar. Também existe a opção para você apertar duas vezes no botão de energia e ele ir direto para a câmera. Então basta você apertar aqui duas vezes rapidamente que ele vai aqui para a câmera e também os gestos de ativar a lanterna, tocando aqui duas vezes no botão de energia. Então você escolhe o que quer fazer. Aqui ainda, no menu de configurações adicionais, você pode habilitar esse recurso aqui de segundo espaço. Ativando esse segundo espaço, você pode separar os apps e os arquivos em diferentes perfis. Por exemplo, você pode usar um perfil para trabalho e outro aqui para o seu uso pessoal. Para alterar aqui entre o espaço, você pode definir uma senha, também. Também pode colocar aqui a impressão digital e aqui agora eu já tenho um segundo espaço diferente daquele lá do primeiro. Veja que está aqui em um modo diferente. Para voltar para o primeiro espaço, você vai aqui nas configurações, rola até configurações adicionais, segundo espaço e vai aqui em alternando entre espaços. Ele vai alterar aqui. Isso é muito bom para você colocar aplicativos de banco, fotos privadas e etc. Aqui ainda em configurações adicionais, indo aqui em extensão de memória, você pode aumentar a memória RAM virtualmente, colocando aqui em 4, 6 ou 8. Isso aqui serve para atividades pesadas, que ele vai dar aqui um fôlego a mais para o aparelho. Muita gente reclama que o desempenho até piora, então eu recomendo utilizar apenas em segundo caso. E por fim, para melhorar o desempenho geral aqui do aparelho, você vai na tela de início, toca em limpeza e ele vai fazer aqui uma limpeza geral, limpando aqui os arquivos que não são mais necessários. Então é isso galera, essas foram algumas dicas aqui para o Redmi Note 13 4G. E para comprar acessoros para o seu Redmi, como capinhas, películas, controles, canetas touch e mais, utilize os links que vamos deixar aí na descrição. Esperamos ter ajudado e até a próxima.